Por que que pelo menos uma vez na vida você não deixa de lado esse seu lado todo correto e faz o que eu quero? Filha, ela não... Eu tô falando sério, pai! Para de querer as coisas na marra, entendeu? Você tem que... você tem que ter um pouco mais de paciência pra conquistar o que você quer, minha filha. Filha, não fica assim chateada. Se você quiser, a gente pode até fazer umas comprinhas no shopping. O que que você acha, hein? Não quero fazer nada com você! Isabela, volta aqui, filha! Espera, Regina. Eu quero conversar com você. Você precisa parar de querer ser o super pai. Isso estraga a Isabela. Prefiro pecar pelo excesso que pela falta de carinho. Acontece que ela vai passar por muitas competições na vida ainda. Eu sei. E é isso que eu tô tentando mostrar pra ela. Então aproveita que ela discuta e poupa nosso tempo. Faz ela desistir dessa ideia idiota! Eu nunca vou fazer isso. Mas é claro que não. Você nunca faz nada do que eu te peço, né? Quem sabe que essa nova candidata, ela não desista por si só. Você nunca desistiu enquanto não arrumasse outra menina pra tirar nossa filha da concorrência, não é, Regina? Ah, que absurdo. Nem conheço essa garota direito. Você acha que eu sou bobo? Você acha que não lembro, Regina? Eu lembro muito bem da conversa que você teve com o seu irmão, entendeu? Querendo arrumar uma outra candidata pra tirar nossa filha. Tudo bem. Confesso sim que gostei da chegada dessa menina. E não me preocupo com isso, pois só estou pensando no bem da nossa filha.